Olá, está começando mais um Minuto Líder. A maratona de competições disputada pela equipe Inside Lucas Bueno em maio terminou no último fim de semana, com a disputa do Festival Araraquarense de Muay Thai. A competição não terminou com saldo positivo para Gedalho Lima e Mário Marquete, que acabaram derrotados. Porém, o destaque do evento foi para Fernanda Mariano, que manteve a boa fase e conquistou o título da categoria menos 65kg. Os três gols sofridos em Santa Catarina ainda continuam tirando o sossego do setor defensivo do 15 de Piracicaba. A derrota por 3x1 para o Brusque no último sábado complicou a situação do Alvinegro na tabela de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro, deixando o clube na última colocação do Grupo 15 pelo saldo de gols. O 15 volta a campo no domingo, dia 4, às 15h30, para encarar o operário no Paraná. A equipe Piracicabana de tênis e mesa, formada pelos atletas da Frontetê e da CCP, encerrou com a terceira colocação a participação no torneio de equipes da Liga Paulista. O título ficou com a cidade de Jaú, seguido por Araras. O elenco Piracicabana, que entrou na mesa com oito equipes da Frontetê e apenas uma da CCP, anotou 2.210 pontos. Eu sou o Lucas Martini e esse foi mais um Minuto Líder.